Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário. Algumas pessoas mandaram comentários para a gente dizendo que tem um animalzinho idoso em casa e está com dificuldade para fornecer o alimento para esse cãozinho. E aí quer saber como eu coloco a ração? O cachorro prefere a comida mais molinha, prefere a ração mais molinha, como que eu faço para fornecer a ração? Se ele já está com os dentes moles. Bom pessoal, o primeiro passo é o seguinte, se o animalzinho já está com os dentes moles, a gente precisa remover esses dentes. Não dá para deixar o dente mole lá, porque o dente mole quer dizer que ele está podre. E o dente podre pode levar a muito mais inflamação bacteriana para esse animal, inclusive algumas inflamações bacterianas no coração. Então não pode deixar o animal com o dente mole, precisa fazer a remoção desses dentes. A grande parte das vezes que ele já está com o dente mole é porque ele tem um apodrecimento da raiz dentária, tem muito acúmulo de tártaro dentário. É comum acontecer isso com os cães idosos, por isso a gente tem que fazer o controle e a prevenção, periodicamente fazer o controle disso, evitando o acúmulo dessas placas bacterianas e tártaro que destroem os dentes. Eu sempre recomendo que a gente faça a alimentação do cão idoso baseada em ração e uma ração de boa qualidade, geralmente uma ração específica para cães idosos, que é a ração sênior chamada no mercado, ou mature, dependendo da marca da ração que você for comprar. São rações que já tem um nível de proteína específico para eles, para suprir as necessidades e deficiências que eles possam ter. Outro ponto importante também na alimentação desses cães idosos, é que realmente alguns cães têm um pouco mais de dificuldade para comerem. Mesmo os cães não têm o costume de mastigar tão bem, mesmo os cães idosos que não estão com tantos dentes, ou já estão realmente totalmente banguela, ele consegue comer a ração sim. A própria ração de idosos já tem um grãozinho um pouco menor para facilitar a apreensão e alimentação desses cães. Mas algumas pessoas querem ainda fazer uma alimentação molinha. Eu não aconselho fazer alimentação para esses cães à base daquelas latinhas, à base daquelas carlinhas, aqueles sachês e tal. Você até pode utilizar a ração seca normal e você colocar um pouquinho de água na ração para que ela fique um pouco mais amolecida, formando como se fosse uma sopinha, uma papinha. Mas não fornecer aquelas carninhas em lata ou aqueles sachês. Esses outros biscoitos, sachês, essas coisas, esse tipo de alimento, é prejudicial para o seu animal porque é muito calórico, tem muita composição que não é adequada para o seu animal, vai sobrecarregar demais o rinho, o fígado dele. Então utilize apenas a ração. Ou se você é adepto da ração natural ou da ração caseira, por exemplo, da comida caseira, da alimentação natural, por exemplo, não tem problema nenhum, você pode utilizar. Só que eu recomendo que você faça um balanceamento correto dessa alimentação. A gente não pode achar que a alimentação do cão é simplesmente eu colocar uma carne com batata cozida, com um pouco de cenoura, um pouco de carne moída, peito de frango, o pescoço de frango e está pronto, a alimentação está balanceada. Não é assim que funciona. Principalmente para os cães idosos, que já tem uma série de deficiências minerais que necessitam de alguns cuidados a mais para que a gente possa balancear. Será que ele tem alguma lesão renal? Será que ele tem alguma lesão hepática? Será que ele tem alguma deficiência cardíaca? Que aí, dependendo do caso, tem que colocar menos sal, mais sal, menos ferro, mais magnésio, menos cálcio. Então, eu preciso balancear a alimentação do meu cão corretamente. E aí, eu preciso ter mais conhecimento sobre quanto de ferro tem cada porção de brócolis, quanto de ferro tem cada porção de carne, quanto de magnésio, manganês, todos os complementos que a gente necessita para a alimentação do cão. Então, não pense que é simplesmente você pôr um arroz, batata e carne que está bom, está balanceado. Não é assim que se faz uma alimentação natural, não é assim que se faz uma alimentação caseira. Se for dessa forma, eu prefiro que utilize a ração. Se for para você comprar ingredientes de boa qualidade, balancear corretamente, o tanto de proteína, o tanto de carboidrato, o tanto de fibra para o seu animal, aí tudo bem, você vai poder balancear corretamente, mas com a ajuda de um profissional. Tá bom, gente? Então, fiquem atentos com o cãozinho idoso e vocês sempre façam exames para checar se está tudo bem ou não. Não forneçam alimento desbalanceado e não forneçam esses petiscos, latinhas, sachezinhos. Forneça, pode fornecer a ração específica para cachorros idosos. E se acaso ele tiver banguela, não estiver conseguindo se alimentar corretamente, você pode fornecer, colocar um pouquinho de água misturada na ração para virar aquela papinha. E nunca deixe essa ração disponível o dia inteiro. Você tem que colocar no horário dele e se alimentar, no máximo 15 minutos, comer ou comer ou não, comer ou tira. Já temos outros vídeos explicando para vocês. Porque se você deixar essa ração aberta, essa ração exposta, ela fermenta e pode causar mais mal, inclusive intoxicar o seu animal. Tá bom, gente? Obrigado pela participação. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você realmente gosta de cuidar do seu animalzinho. Você quer saber como cuidar melhor do seu animal. E para isso, a gente lançou o nosso manual do Cão Super Saudável. Está disponível para vocês aqui embaixo, no link na descrição do vídeo. Se você se interessar, clique e veja como é que funciona para você poder ter acesso ao manual do Cão Super Saudável. E para quem quer saber mais, quer ter mais acesso a mim e aos meus contatos, você vai poder participar logo, logo do nosso grupo VIP. A gente criou o grupo VIP do Dica do Veterinário e em breve a gente vai estar lançando. Vai ser uma assinatura mensal que você vai poder ter acesso a um grupo fechado, onde eu vou estar participando diretamente com vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Vim com vocês no próximo vídeo.